Olá amigas e amigos, como sabem a vida está muito cara e não se pode desperdiçar nada. Então, a semana passada eu fiz um guisado de carne de vaca com chouriço. Eu vim aproveitar estas sobras da carne com chouriço e vou fazer uns croquetes de carne que são muito saborosos, vale a pena fazer. Vou mostrar-vos como é que eu faço os meus. Para fazer estes croquetes de carne, tenho aqui restos, sobras de carne de vaca que eu tinha guisado um dia dessa semana e também tinha chouriço. E desfiei, eu não gosto de picar muito no picador, eu gosto é de desfiar a mão. Tenho aqui um pouco de pimenta, uma mãozinha de salsa picada, um pouco de farinha de tric, um pouco de leite. Um pouco de alho, metadinha de uma colher de chá de alho e uma cebola média picada, tenho aqui metadinha de uma colher de chá de alho em pó. Aqui tenho o pão ralado. Tenho três ovos para bater, para depois passar os croquetes. Vou passar em farinha de tric, no uvo e depois no pão ralado. Está-se cá só. Também vem precisar de um pouco de azeite e uma colher de manteiga de vaca. Vou, por isso pior, propor aqui na panela umas três colheres de azeite. E uma colher de manteiga de vaca. E uma colher de manteiga de vaca. Agora, a gente faz a cebola picada. Vou-lhe saciar um pouco. Dura uma comadona uns dois minutos. Depois de saciar uns dois minutos. Deixa eu ver a gente faz um pouco de azeite. Saltei-a mais ou menos um minuto. Agora, gente, a carne e o churis. A que me diz isso? Se eu gosto de desfiar a carne à mão, eu não gosto de picá-la no mexen, no fio de processa. Eu gosto é esse bem. Deixa-se fritar um pouco. Mais ou menos um minuto. Juntei essa pimenta. Agora, gente, um pouco de farinha. Isso depende da quantidade da carne que vão fazer. Eu tenho aqui mais ou menos um copo e meio de carne desfiada. Agora, a gente está a metade do copo de leite. A medida da farinha é o mesmo de leite. Mexe-se bem. Quando virem que já está se descolando do fim da panela. Está pronto. Então, nessa altura, ajunte a salsa. E apague o leite. Agora, deixa-se arrefecer. Quanto são para melhorar os croquetes. Mas provem primeiro se está bom de sol. Se precisar de mais sal, põe-se um pouco. O meu precisa de um pouco de sal. Pronto. Mexe-se bem. Agora, aqui aos outros. Eu vou juntar. Um pouco de calda de pimenta. Vou ver-lhes bater. Dá um sabor muito bom no ufo. Quem não quiser usar, não precisa. Mas se não usarem a calda de pimenta, temperem com um pouco de sol. Eu não pume sol porque a minha pimenta já é temperada. E agora aqui. Aqui é o pão ralado. Deve juntar. O pão de alho moído. Alho em pó. E o queijo parmesão. E o pão ralado, sabe que chamem a pão de rosca. Quando tem pão dur, eu vou pôr-se para o grifo. Depois, eu corto os cubos, põe-se no forno. Para torrar. E se também sai de 100 corecas de bolachinhas de aguiçor. É também mojo. No mexinho de pico cá. Não se pode desperdiçar nada, que está tudo muito claro. É sempre para prever de pão dur. Para fazer o recheio. Ou para torrar, para fazer o pão torrado. Agora molde-se os croquetes do tamanho que gostaram. Eu não gosto muito de grandes. Não sei se estão vendo. Pronto, agora molde-se o tuc. Põe-se a parte que põe-se a parte de pão. Põe-se a parte de pão. Põe-se a parte de pão. Põe-se a parte de pão ralada. Sabem que não se pode desperdiçar nada hoje em dia. Está tudo muito claro. E faz-se muito bem um jantar ou um alho moço. Que esses croquetes. Com uma salada ou um pouco de arroz. Para adaptar, se aquilo quiser. Podem fazer também com restos de galinha. Não precisa só ser com a qualidade de carne de galinha ou de carne de vaca. Podem fazer mistura. Com qualidades de carne. Nem interessa. E há quem faça só com carne moída. Carne de hambúrguer. Mas eu gosto mais assim. Pronto. Agora passa-se na farinha de trigo. Se a coça o excesso. Passa-se no ufo. E por último no pão ralado. Passa-se no ufo. Passa-se no ufo. Passa-se no ufo. Pronto. Pronto. Agora eu vou passar tudo. Depois é monstro. Aqui estão eles. Todos espessadinhos. Na farinha. No ufo. E no pão ralado. Estão prontos a fritar. Agora põe na frigidera o óle. Goste sempre de usar a óle frigider. É mais saudável. Pronto. Agora frites. Os croquettes. Quem não gosta de parmesão. Queijo parmesão. Não junte. Ou pão ralado. É põe sempre porque gosto. Agora faça a sua maneira. Eu gosto sempre de pôr aqui mais um pouco de pão ralado. Afim de um pouco. Depois da gente passar um pouco rolando. Fica. Assim. Que mal agote. E assim torna-se a passar mais um pouco. Não. Vamos lá. 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 Vamos lá.